Manuscrito, 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 e quando você vai ver, mais manuscrito. É tipo um vício essa parada, quando você vai ver, já arriscou o caderno inteiro, a mesa, a mão, e o que mais a tinta da caneta abraçar. Depois de rabiscar até umas horas, aí você abre o portal, aí já era. Tem um desafio de se reler no meio de tudo isso aí, de não ser chato, de falar as coisas diferentes, até mesmo expor os velhos pontos de vista, mas de uma nova maneira, tá ligado? Mostrar que tem um lugar novo, que afinal de contas, é um novo tempo, outro tempo. Tipo o central do Brasil, eu vou sozinho. O espaço é o que faz o caminho, louvão Pichain, a Shell Sain, a trilha dos outros vai só até onde os outros já foi. De orelha seca, a orelha quente, saudade de passar batido, tipo a morte dos inocentes. Cabeça fria, coração fervente, há trinta anos, todo ano é ano da serpente, não era amor, era cilada, as vozes que não eram nós, levou multidões pro nada. O fardo é foda, não é conto de fada, combinação explosiva, mente subversiva, mas cor de madrugada na terra do além de tinge, que finge, segregação tem ficção, tipo um fringe. Assim arrancar o nariz da esfinge, maluco, acabou essa porra de o que vem de baixo não te atinge. Trocou! Entre o sucesso e a lama, DJ Ninhaquinha aqui ó. Entre o sucesso e a lama, pobre, nasci com pouca sorte, queria achar a versão atual dela mano. Nossa, tem um monte de versão dessa linha, mas essa aqui tem outra não. Esse projeto do homicida do disco sobre crianças, quadros, pesadelos e lições de casa, nasceu de uma necessidade de um projeto que a gente já tinha desenvolvido, que ia ser uma série documental em que ele ia à África e tal, ia ter contato com as pessoas de lá em busca da ancestralidade e essa aproximação com o continente mãe. E a gente escreveu o projeto desse disco, ele foi contemplado pelo Natura Musical, quem fez ele foi eu, a Renata e o Emicida, então a gente foi desdobrando, esmiuçando quais lugares que a gente ia e a gente descobriu que nesse ano de 2015 ia completar 40 anos de dependência dos países africanos de língua portuguesa. E a gente viu que isso era um mote muito bacana do projeto e que os países tinham uma ligação muito grande com o Brasil, não só através da língua, também através da musicalidade, da cultura, de diversas coisas. Acho que esse disco vai ser um marco bem importante na história da música brasileira e sobretudo na história do hip-hop brasileiro. Quem apresentou o Xuxa pra gente foi o Felipe Vassão. Numa época que a gente estava estudando algumas coisas pra ter uma formação com banda, experimentando alguns instrumentos. Depois disso, durante as gravações do Glorioso, o Felipão também chamou o Xuxa pra fazer algumas coisas e ele sempre apresentava umas ideias bacanas. Aí a gente chamou ele pra ajudar a montar o show, que era o show novo que viria junto com o álbum novo. Foi foda. Desde então, a gente sempre tem feito umas coisinhas junto aqui, tipo o hip-hop é foda do Rael, sacou? E é bem legal, ele ajudou a montar o show do Rael também e deu uma coisa que fez o show crescer muito. Então a gente sempre achou o Xuxa um artista muito criativo. Ficamos com vontade de fazer alguma coisa maior com ele, aí rolou a responsa de produzir esse novo projeto. Chamamos. Vem. Hoje nós estamos aqui, é dia 3 de março, dia de março de 2015. Tô aqui, tô terminando de juntar umas folhas aqui com uns tecos, uns pensamentos, aí umas coisas que eu refleti nos últimos meses. Pra embarcar amanhã nessa viagem aí, rumo a Cabo Verde, né? Onde nós é primeiro a Cabo Verde. Abri uns equipamentos aqui também, fiquei ouvindo umas coisas, refletindo sobre umas ideias, porque eu vou trampando desse jeito. Eu vou pegando uns tecos de umas ideias, vou vendo se elas casam com o tempo que a gente tá vivendo, se a rapaziada vai sentir isso aí. Porque sentir é mais importante que entender. Entender e as pessoas entendem mais pra frente. Sentir é urgente. E aí é isso, tô concentradão nessa parada aqui mesmo, ouvindo os discos, mandando umas coisas pro Xuxa lá, pra ele também ouvir de lá. E nós ir lapidando, achando os caminhos juntos. Pensando em quem eu posso chamar também, quero botar alguém pra cantar junto algumas coisas comigo. Eu quero deixar minha cabeça aberta também, pra ficar aberta as influências de lá, tá ligado? Da realidade de lá, do que tá acontecendo lá, do que eu senti quando eu pisava nesses lugares e tal. Eu gosto de viajar, eu gosto de escrever viajando. Cabo Verde, né mano? Cabo Verde e Angola. Escutamos algumas coisas, selecionamos alguns instrumentos, alguns músicos pra participar, uma rapaziada de cada um desses países. Quero ver se eu consigo pegar uns corais, umas crianças. Eu acho que nós tá fazendo um disco, olhando daqui agora, antes de embarcar. Sinto que tá saindo um disco bem caseiro mesmo, assim, bagulho de... Tem gosto de comida caseira, tá ligado? Comida de mãe. Começar esse novo ciclo, né mano? Faz o que? Dez anos já desse reconhecimento aí. Começar esse novo ciclo, tendo a oportunidade de começar ele pela África, vai ser do caralho. Pra não perder o rumo, João. Você nunca pode esquecer do começo. Lembrar de onde você veio. Morou? 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 Lá fora é a selva, a sóis entre luz e trevas Nós presos nessas fases de guerra, medo e monstros Tipo jogos vorazes É pau, é pedra, é míssil E crer é cada vez mais difícil Entende um negócio, nunca foi fácil Solo não dócil, esperança fóssil O samba deu conselhos, ouça Jacaré que dorme, vira bolsa Amor, eu disse no começo É quem tem valor versus quem tem preço Segue teu instinto Que ainda é Deus e o diabo na terra do sol Onde a felicidade se pisca, é isca E a realidade trisca Han Sol corre O céu é meu pai, o pai é a mamãe E o mundo inteiro é tipo a minha casa O céu é meu pai, o pai é a mamãe O céu é meu pai, o pai é o mundo inteiro Ei! 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 A casa! A casa! Música Tem que pôr essa música aí na trilha do documentário, hein? Apressado eu sou isso Me faz querer te procurar, mas é melhor deixar rolar Meu som ela põe lá pra tocar No meu canto eu vou ficar E o que tem que ser, será Tudo tem seu tempo e Cada coisa seu lugar Já que está sendo assim Nada eu posso fazer Durante a pesquisa Quando a gente tava Vendo qual seria o país que a gente ia A gente conheceu essas senhoras Na verdade Não eram nem essas senhoras Eram algumas senhoras chamadas de Batucadeiras Que tinha em Cabo Verde E a gente ficou louco São senhoras que colocam esse instrumento chamado Tia Beta Entre as coxas e tocam nele Ficam batucando e cantando Desde a primeira vez que eu vi aquilo Eu achei que podia ser lindo aquilo no disco Não sabia direito pra qual música seria Mas sabia que aquilo precisava De alguma maneira Estar nessa história que a gente ia contar agora Perguntei sobre elas Quando a gente aterrissou em Cabo Verde Então a gente conseguiu um contato E fomos lá Conhecer as senhoras do terreiro dos órgãos O batuque, batuco no nosso crioulo É das manifestações culturais caboverdeanas Mais próximas da África Por isso que é típico só da ilha de Santiago Que foi a primeira ilha descoberta E a primeira ilha a ser colocada E um outro facto interessante É que este estilo era proibido pela lei e pela igreja Por quê? Por causa do conteúdo lírico Porque o batuque iniciou como sendo E ainda hoje continua sendo uma música de intervenção Então por isso que Normalmente as letras falam sim do cotidiano Mas inicialmente tal como o Funanake Também outro estilo tradicional Fazia críticas sociais Logo era reprimido E era também reprimido pela igreja Por causa do balançar das ancas das dançarinas Então considerava-se aquilo como sendo algo imoral Por ser muito sensual Algo que parece fazer depois do trabalho É a forma de relaxar De se entreter do público Então depois das lidas diárias Reúne-se Por isso que os ensaios também são São feitos quase sempre à tarde Então depois das lidas do trabalho Chega-se a... Fala-se sobre o dia como é que foi Como é que foi o trabalho É basicamente isso Para relaxar e também para falar E expressar como é que foi o dia de trabalho O que mudou de gente Mas isso é muito importante Porque o que mudou da vida É bem-vindo a vida Por que mudou da vida Isso é muito importante O que mudou a vida O que mudou de gente Que mudou de gente O que mudou de gente Mas isso é muito importante Lucentemente Poder gente Poder gente TALÉMÃO PAI LOJE Amém. 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 O pago vai ferver nas favelas de Salvador mano! Alô federação! Alô liberdade! Bahiana é bom te ter aqui Salvador de cá, Salvador dali Bahia pela mão de mestre Didi No sol de escurecer o tom dos Caliri Elmito e em Ioruba, Bonito Água de amara alina, Gota de luar Delete ocular, rito de passar Me lembrou Clementina a cantar 2 de fevereiro, dia da rainha Que pra uns é branca, pra nós é pretinha Igual Nossa Senhora, padroeira minha Banho de pipoca, colar de conchinha Bagodeira em linha da ribeira, e a cajazeira Baixa do tubo todo firme e forte na ladeira Papá de gol, me lembrou Raimundo de Oliveira Meu coração, tua posição, a primeira Cabeça ficou louca Só com aquele beijinho no canto da boca Louca, louca, louca Só com um beijinho, um beijinho Cabeça ficou louca Só com aquele beijinho no canto da boca Louca, 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 louca Só com um beijinho, um beijinho É linda essa baiana Essa música baiana sobre a baiana É pó de pá, é boa Muito lindo E tem tudo da Bahia, até Raimundo de Oliveira Raimundo de Oliveira, o pintor, poxa, isso é bem a Bahia com profundidade Maravilhoso cantar com ele, né Cantar com o MC, lá embaixo no tom dele Despencados de voos cansativos Complicados e pensativos Machucados após tantos crivos Blindados com nossos motivos Amuados reflexivos E da linha antidepressivos Acanhados entre discos e livros Inofensivos Será que o sol sai pra um voo melhor Eu vou esperar, talvez, na primavera O céu clareia, vem calor Ver só o que sobrou de nós e o que já era Em colapso o planeta gira Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo A página vira o som delira Então a gente pira e no meio disso tudo Tamo tipo passarinho Soltos a voar dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito um do outro Passarinho Soltos a voar dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito um do outro Playa, 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 Playa Os artistas não se conheci, cantor que já acompanhei, e a nossa diva César Évora, que hoje ela já não está ainda, mas foi uma das cantoras, que levou a música Cabo Verde para ir muito fora, porque eu tive 14 anos de tocar com ela, e praticamente eu conheci o mundo inteiro, somente mais viajando com ela. É uma grande satisfação para mim, a tocar, fazer parte de uma banda, acompanhando uma cantora tão grande, tão importante na história de Cabo Verde. E também vem da família, os meus pais, o meu pai é músico, meu pai é violista, ele toca os instrumentos de Cabo, Então é o nosso pai, é o meu pai que transportou essa música para mim e para o resto dos meus irmãos. Somos conhecidos numa família de músicos aqui, amor pela música para os filhos. Então, nós somos conhecidos da família Alves, nosso apelido Alves. Então, aqui em Cabo Verde, quando disse, eu sou o nome Alves, então todo mundo pensa, não, vocês são da família dos músicos, filhos do seu Joãozinho, que é o nosso pai, então logo todas as pessoas pensam, fico a pensar que muitas pessoas que têm Alves, isso é da família de Alves, do meu pai, que é músico. Então, Alves é muito referenciado como músico que o meu pai foi e artistas que nós é hoje. Eu sou profissional, tenho mais três irmãos que são profissionais da música também, que vivem da música. E é assim, a música faz parte da nossa vida. E é assim, a música faz parte da música. E aí, Zaruiz? E aí, o que tem de novidade aí? Ah, aqui eu arrumei um esqueletinho para fazer a chapa, né, mano? Vai ficar tipo Kid Cudi, só que pagode. Agora tá cadando certinho essa batida aí. A outra, ela desacentua um pouco o caminho e meio na atividade do samba, tá ligado? Agora essa aqui, ó, vai cair pra dentro. Faz a harmonia bonitinha, mas fica da hora, porque ela vem assim. Chapa, desde que cê sumiu, todo dia alguém pergunta de você. Onde ele foi? Mudou, morreu, casou, tá preto. Se ter nunca um paro, virou crente, é lembro, por quê? Chapa, onde o sol não surgiu? Sua coroa, chora, é impossível, esqueci. Aqui já serve o ponto, meu peito leve, nós tem breve, eu quero ver sua. Família, eu vi tanto mulher, você espera. Chapa, desde que cê sumiu. Todo dia, alguém pergunta de você. Onde ele foi? Mudou, morreu, casou, tá preso, se internou, é mesmo, por quê? Chapa, onde o sol nem surgiu, sua mãe chora. Não dá pra esquecer, que a dor vem sem boi. Sentiu, lutou, pediou ilesa. Nada, ela tá presa, nada e que ainda vai te ver. Chapa, sua mina sorriu, mas era sonho. E quando viu, acordou deprê. Levou seu nome pro pastor, rezou, buscou em tudo. Face, Google, IML, DP. Chapa, dá um salve lá no povo. Te vê de novo, faz eles reviver. Os pivete na rua diz assim, Ê tio, e aquele zica lá que aqui ria com nós, cadê? Chapa, pode pá, tô feliz de te trompar. Da hora, mas deixa eu falar pra você. Isso não se faz, se engana ao crer que ninguém te ama. E lá, todo mundo temendo o pior acontecer. Chapa, então fica assim, jura, pra mim que foi. E agora, tudo vai se resolver. Já serve, e eu volto com meu peito leve. Até breve eu quero ver sua família feliz no rolê. Posso esperar o dia de ver você voltando pra gente. Só posso avisar o ponto a bater, acende o riso contente. Vai ser tão bom, vai ser tão bom. Vai ser tão bom, vai ser tão bom. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Cabo verde, cabo verde, seu nome podia ser saudade. Agora estamos embarcando rumo a Luanda. Tem uma música do Djavan que se chama Luanda. Bom, 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 bom. pedimos que permaneçam sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado. Vamos, vamos, vamos vir pra agora. Eu tô pensando em acordes que dão esperança, né? Tem uns, sei lá, tem uns... Sabe quando você tá numa tonalidade menor? É que como eu não sei qual que é o tipo de ritmo de vocês que pudesse ser gostoso assim, e que transmitisse essa... Eu acho que esse andamento aqui é bom, ó. Como seria uma levada de bateria? Ou de percussão? Tenta cantar uma percussão. Quisomba, né, João? Quisomba. 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 Tenta. Vente, vente, vente. Olha. chtenco. Vai, deixa eu vai precisar. Esashê, querendo so, né, ei vou lá jogar isso lá. Espera,하는데. Vamos tentar pegar isso. É só isso. Mas a gente podia mudar os acordes uma hora, pra ficar sempre os três mesmo acordes, sacou? Essa mudança dele, por exemplo, a gente podia ir pro... Só no princípio. Tá bem? Antes de eu desculpar, vai ficar fixe. Foi, é isso. Agora essa parte do princípio. É o quê? Eu quero... A minha ideia era pra dedilhar, isso é para pelo menos um... Quatro... E... Um, dois, quatro, quatro... Tá bem? Um contratempo aí, fica... Aí, ó... Aí, quando voltar a voz... Porque cresceu, né? Tá lá em cima... Vai voltar em baixo... A gente já continua... A gente pode voltar a dedilhar, mas eu... Ainda não, ainda não. Dedilhado ainda não. Depois do seco, dedilhado. Ele começa aqui, né? Aí, ó... Aí, ó... Aí, ó... E cresceu. Aí, cresceu de novo. Vamos tocar, vamos tocar e a gente vai vendo. Rangel, Viana, Golfo, Cazenga, pois. Mais sal, Sambi, Sanga, Calema 2. Rangel, Viana, Golfo, Cazenga, pois. Mais sal, Sambi, Sanga, Calema 2. One love, amor por seis, sério. Djavan me disse uma vez, que a terra cantaria ao tocar meus pés. Tanta alegria faz brilhar meu peixe. Que arte é fazer parte, não ser dono. Nobreza mora em nós, não no trono. Logo, somos reis e rainhos, somos. Mesmo entre leis mesquinhas, vamos. Gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esquece o que o livro diz, ele mente. Ligue a pele preta a um riso contente. Eu respeito sua fé, sua cruz. Mas temos 256 odus. Todos feitos de sombra e luz. Bela, sensíveis como a luz das velas. Entendeu? Rangel, Viana, Golfo, Cazenga, pois. Mais sal, Sambi, Sanga, Calema 2. Rangel, Viana, Golfo, Cazenga, pois. Mais sal, Sambi, Sanga, Calema 2. Aí, tá na cintura das minas de Cabo Verde. E nos olhares do povo em Luanda. Nem sonho eu ia saber que Cada lugar que eu pisasse daria um samba. Numa realidade que morre, Junta com uma saudade que é mansinha, mas dói. Tanta desigualdade, as favela, os boy. Atrás de um salário, papai de super-herói, sabe? Loco, tantos orfeus trancados. Nos contratos de quem criou o pecado. Dorme igual flor num gramado. E um vira-lata magrinho de aliado. Brusco, tem que eu cantar de pneus? Dizem que o diabo veio nos barcos dos europeus. Desde então, o povo esqueceu Que entre os deus, todo mundo era Deus. Morou? Vai! Eu não sabia mais, eu tava em casa, você tava viajando. Certo, mano? Meu coração ficou. Todos meus irmãos, todas minhas irmãs, que eu encontrei pelo mundo. Certo? Quem ia agradecer a todos vocês? Capupeco, Tiaracante, Príncipe, é nóis! Vamos, vamos! Rangel, Piana, Golfo, Cazenga, pois. Marçal, Zambi, Zanga, Calemba 2. Rangel, Piana, Golfo, Cazenga, pois. Marçal, Zambi, Zanga, Calemba 2. Rangel, Piana, Golfo, Cazenga, pois. Marçal, Zambi, Zanga, Calemba 2. Rangel, Piana, Golfo, Cazenga, pois. Marçal, Zambi, Zanga, Calemba 2. Já dizia o poeta, a África está nas crianças e o mundo está por fora. Muito obrigado. Marçal, Piana, Golfo, Cazenga. Aqui hoje, Angola C, o país que é. Esses três municípios de referência em Angola, principalmente em Luanda. Porque falando de Luanda ou de Angola, os três municípios de referência são esses. Sambi, Zanga, Rangel e Cazenga. Infelizmente, só temos um grande problema, que possa ser também um problema de outros países, mas Angola tem capacidade financeira, intelectual e política para poder resolver esses problemas. Só sinto pena que eles não resolvem porque não querem. Estamos a falar do saneamento básico. Estamos a falar do lixo. Estamos a falar da saúde. Uma má saúde que nós temos. Um saneamento básico que não vale a pena. Vocês proibiram o lixo. Não sei se o problema é ambição, orgulho. Não sei onde que é o problema. Mas eu digo uma coisa. Por tanto dinheiro que a gente tem no mundo, na vida, quando chegar a nossa hora, que todos nós sabemos qual é essa hora que eu estou a dizer, você pode tirar todo esse teu dinheiro, que não tira de salvar. Se o dinheiro comprasse vida, aí assim eu dizia que o homem tem razão para ser ambitioso, para ser ganancioso. Mas o dinheiro não compra a vida. O dinheiro não compra a vida. É preferido nascer num país pobre, e ter boas condições de vida. Não nascer num país rico, e não ter condições de vida. A gente fala todo dia, fala no táxi, fala no... 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 no autocarro, fala em público, nas paragens, a gente lamenta, mas... não adianta nada. Não nos deixam... nem sequer... nem sequer... protestar a vontade. Quando a gente tenta protestar, aí lá vem os homens armados. Se eles quiserem, até tirem uns blindados e tudo, para nos voarem nas voas. Isso é Angola. Angola é isso, e muito mais coisas. Para nós que estamos aqui da camada mais baixa, mas para eles lá, ó... eles é que conhecem que Angola é rica, eu pelo menos não sei que Angola é rica. Para mim tudo é teoria, nunca vi na prática. Por mais que você corra, irmão, pra sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão, já viu eles chorar pela cor do Orixá? Os camburão que são, negreiros a re-traficar, favela indecente a laxão, bomba relógio prestes a estourar, plá! Entendeu? Uhum... Refró é igual torcida de... é... refrão torcida organizada, né, mano? Já tem que funcionar na capa. Por mais que você corra, irmão, pra sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão, já viu eles chorar pela cor do Orixá? E os camburão que são, negreiros a re-traficar, favela indecente a laxão, bomba relógio prestes a estourar. O tempero do mar foi lágrima de preto, papo reto, como esqueletos, de outro dialeto, só desafeto, vida de inseto, imundo, indenização, fama de vagabundo, nação sem teto, angola, gueto, condo soueto, a cor direto, maioria nos gueto, monstro sequestro, captadez, rápida, violência se adapta, um dia ela volta pros seis, tipo campo de concentração, brancos em vão, que vida digna, estigma, indignação, o trabalho liberta, ou não, que essa frase quase que os nazis varrem judeu, extinção, depressão no converse, há quanto tempo nós se fode, tem que rir depois, pique jackass, mistério tipo lagunés, sério, ex, tema da faculdade, em que não pode pôr os pés, vocês sabem, eu sei, que até Bin Laden é made in USA, tempo doido, onde a KKK, veste, obey, carai, pode olhar no falei, aí, nessa equação, chata, polícia mata, vou! Enquanto zumbi trabalha cortando cana na zona da Mata Pernambuco, cana ou loronque, vende carne de segunda a segunda, ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima, tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança, pega ladrão que não respeita quem ganhou o pão, que o tição amassou, honestamente, Enquanto Oba tá lá, faz serviço pra muita gente, que não levanta um saco de cimento, tá me ouvindo bem? Enquanto Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe, infernal de trânsito, ou sonha com um novo amor, pra ganhar um passe, ou dois, na praça turbulenta do Pelô, fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for, tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé, Rainha Quelé, limpa fossa de banheiro, sambongo, bungo na lama, isso parece que dá grana, porque o povo se junte a pró de sambongo na merda, pulando de cima da ponte, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Nhe, 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 seu branco safado! Ninguém aqui é escravo de ninguém! Mandumi foi um rei angolano, que resistiu bravamente às invasões europeias, eu quis fazer um som, e usar essa história, pra afrontar essa coisa das pessoas, tenho a certeza de onde é o lugar dos pretos, ser arrogante mesmo, responder à altura, ao hábito comum que existe de achar, que enquanto os pretos estão calados na miséria, tudo permanece no lugar certo, não tem nada mais errado do que isso, nosso lugar é onde a gente bem quiser, e vamos enfrentar, seja lá quem for, pra chegar e permanecer por ali. A gente estava em Los Angeles, eu e o Rafael Tudesco, começamos a fazer esse beat, ouvindo umas paradas de Angola, umas coisas de lá dos anos 60, e desde o começo, essa música já me sugeriu que o tema ali tinha que ser um barato grande, transcendental, sério, eu queria rimar com os outros MC nesse som, fazer aquelas músicas tipo o Enxame da SP Funk, com vários monstros, e eu convoquei alguns dos meus favoritos nessa, entendeu? Sou tempestade, mas entrei na mente tipo Jim Grey, xinguei, quem diz que mina não pode ser sensei, xinguei, sensei, desde a Santa Cruz, playboys, deixei em choque tipo Racionais, hey boy, tanta ofensa, luta intensa, nega minha presença, chega, sou voz da nega, que integra resistência, truta, rima, conduta, surta, escuta, vai velho, tempo das mulher fruta, eu vim menina veneno... por exemplo, Drica Barbosa, admiro muito, há muito tempo, o que ela faz, e a gente já trabalhou junto na música tema do filme O Menino e o Mundo, eu lembro dela menorzinha nos show, na batalha da Santa Cruz, e é fascinante ver como ela cresceu musicalmente, acredito muito nela como uma voz importante que pode salvar e fazer com que floresçam várias outras vozes pelas quebradas. Amiri, Amiri é um dos meus MCs favoritos, adoro o jeito com que ele brinca com as palavras, com a rítmica delas, e ele tá numa fase bonita, espiritualizada, preocupada com o destino do mundo, eu admiro isso, acho que esse tipo de coração precisa falar pra muita gente, já tem muita gente vazia falando alto por aí, é muito bom poder emprestar o microfone a alguém que realmente tem algo muito importante a dizer. Eu lembro do Rico há muito tempo atrás, não lembro dele na Santa Cruz, acho que a gente não chegou a se encontrar lá, mas eu lembro dele numa época em que eu era assistente de estúdio, e no caminho que eu ia, eu acho que ele ia pra igreja no mesmo horário, a gente conversava às vezes, não sabia que ele era esse monstro, e quando eu vi alguns anos atrás uns vídeos desses que os camaradas vão gravando e passando pelo WhatsApp, eu pensei, opa, aí vem Pedrado, ele é um cara com discurso, uma estética e um texto muito importante pro Hip Hop e pro Brasil nesse momento, também é uma honra contar com a criatividade dele aqui. Nomada eu não vivo, eu não quero seu crime, Vem minha mãe jogar rosas, Sou cravo vivido entre os espinhos treinado com as fragas da horta, Pia, que eu já morri em tantas antes de você me encher de bala, Não marca nossa alma sorrir e brilhar, É resistir nesse campo de fatas. É isso, ó. Boom! O Phil é do Terceira Safra, A meninada responsável com o microfone na mão, Gente que embora mais novo, Sabe muito bem que o rap não pode e não é o flautista de Humbley, A gente não pode levar as crianças por nada, Eu sinto essa preocupação quando ele rima, Sinto isso até nos temas menos tenso, A poesia dele é algo que me deixa feliz porque ela é livre, E ciente da responsabilidade que é ser livre. Pai é meu símbolo, borda meu manto, Que eu vou subir como rei, Seis, vive da minha cicatriz, E eu tô pra ver sangrar o que eu sangrei, Com a mente a milhão, Livre como cuntos aqui em teu, Vou ser o que eu quiser, Tá pra nascer playboy pra entender o que foi, Tem as corrente no pé, Tão falsos quanto o Kleber Aran, Os vazio abraça, La Revolução do Kana, Hip Hop reaça doce na boca, Lança perfume na mão, Manda o mundo se fuder, São os noia da Faria Limajão, É a Cracolândia Blasier. Raphon Alaphim, Sou fã do estilo do Raphon Alaphim, Da figura e da música do Raphon, Quando a gente fez a remix tape, Eu já fiquei maluco com a versão dele pra Eu Tô Bem, Ele é maloqueiro, leva uma memo na rima, Tira onda, swingando, Tá nem aí pros bico, Inteligente, E assim como todos nessa música, Um grande pesquisador, Um cara que tem a mente lá na frente, Preocupado com a nossa ancestralidade, Preocupado com a autoestima dos nossos irmãos, Das nossas irmãs, dos pretos, das pretas, Sabe que a gente precisa tocar nesse assunto, E como isso é urgente, Pra mim o Raphon é tipo uma entidade, Ele chega no bagulho tipo uma entidade, Desses aí que vem pro nosso plano, De tempos em tempos, Uma missão, E com a missão dele nessa vinda, É reimar, mano. Meia volta na barca, Europa se prosta, Sem ideia torta no rap, Eu vou na frente da tropa, Sem eucaristia no meu cântico, Me vem na Bahia em pé, Dão ré no Atlântico, Tentar nos derrubar é secular, Hoje chegam pelas avenidas, Mas já vieram pelo mar. Eles querem que alguém que vem, De onde nós vem, Seja mais humilde, Baixa a cabeça, Nunca repite, Quem já que esqueceu, A coisa toda, Querem que eles se... Nunca deu nada pra nós, Caralho, Nunca lembrou de nós, Caralho, Caralho, Nunca deu nada pra nós, Caralho, Nunca lembrou de nós, Caralho, 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 A vida levou cada um de nós pra um canto, tormento Espalha como estrelas sós, folhas ao vento Eis que tanto tempo após, quatro elementos Minha família, meu povo, parceria cem por cento Salve Black, a Iarrologia Pura está na casa Lembrando a todos vocês, leste, oeste e norte e sul Do nosso Brasil, segura negão, cumprimenta o seu irmão Que tá do seu lado, cês tão tudo aliado O rap nacional nos fortalece, a gente conhece Foi um pra cada lado, um mano foi pro lado O outro foi resolver os seus problemas E olha só o resultado Nos encontramos, a MC da Leandro O nego doido mandando um som pro Centrão de São Paulo É a educação, é a conscientização e a compreensão De cada um, cultura de rua Eu sou mais um, o nego doido, ruólogo, periférico, anônimo Deixando esse salve para todos os DJs, para todos os MCs Para os dançarinos de rua, para essa cultura nacional Lembrando também dos verdadeiros Os marginais que estão às margens da sociedade Da periferia, que essa humildade se organizar E chegar na cultura única que nós temos Nós mesmos temos que se conscientizar, se organizar Se a cadeia está organizada, a rua também tá Muito obrigado, deixo esse abraço O Manaché, a todos os negrão de gol, assim que é Os verdadeiros, os maloqueiros, os bichador Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador Lá da Porto Alegre, a rapaziada de Curita Aí, negrão, aqui é a periferia Muito obrigado, um abraço a todos, Axé O Manaché, a rapaziada de Curita O Manaché, a rapaziada de Curita O terceiro filho nasceu É homem? Não, ainda é menino Miguel bebeu por três dias de alegria Eu disse que ele viria, nasceu Eu nem sabia como seria Alguém prevenia Filho é pro mundo Não, o meu é meu Sentia necessidade de ter algo na vida Buscava o amor das coisas desejadas Então pensei que amaria muito mais Alguém que saiu de dentro de mim e mais nada Me sentia como a terra Sagrada E que barulho, que lambança Saltou do meu ventre contente Parecia dizer é sábado, gente A freira que o amparou A freira que o amparou tentava reter seus dois pezinhos sem conseguir E ela dizia Mas que menino danado Como vai chamar ele, mãe? Leandro Os rap que o Zaloísa escuta, lembra? Então eu digo Cuidado com a banana Se você vacina Vai parar na tua cama Eu digo Cuidado com a banana Se você quer falar dessa segunda parte agora eu como aqui? A gente pode trabalhar a mesma linha de pensamento A gente pode trabalhar a mesma linha de pensamento A gente pode trabalhar Avestro, leão, vixe, treto Corta o curo dele e faço logo uma jaqueta Pior que eu gosto desse tiro dele Demorou Se eu compro um bagulho pra você Eu não vou esquecer de te dar Aí você tá no debate Você tá errado Você não tá errado Se eu compro um bagulho puto, o Leandro vai gostar Vou dar um bagulho pra ele Você tá enfocado Não, filma aí mesmo Quarta pausa aí Taca o áudio Aí Quarta pausa Não, pera aí Aí, não Vou te dar um bagulho só porque Não magoia o coração Você pode estar dentro dele Obrigado Só que eu já tenho Valeu Os caras vão achar que isso aqui é um drink, né? Aqui, ó Salve na grelha Aí, ó Tamo indo pra Angola, mano Quem que é na grelha? Ó, Leandro, seu lazareta com isso Você tá acabado? Meteu uma picadilha na grelha aqui, ó Provou e gostou Provou e gostou Nossa, gente Ele vai botar com mais que um caderno Numa casa onde falta pão É horrível, eu vi o vídeo É horrível, não é? Que é isso, Raíssa? Aí, ó Chegou os lambas E aí, lá, bicho Como é que é lambissal? Como é que é lambissal? Pode crer pela ordem E aquele aí, lá, e aquele aí, lá Assina, assina, assina Assim, ó Carimba Ó, chega aqui, ó Cachaça Ó, segulei o bagulho, já Cachaça Nossa, esse aqui, velho Pedaços de ouro, já Foi só E aí, cuzão Baguei logo com fragments de ouro, mano Como diz o fiote Chave de gold Tava lá na Olido, lá, mano Você tava tirando foto lá na Olido, já Ó, você que tá assistindo esse vídeo aí agora, ó Você tá, né, olhando Viu o que tá rolando aqui? Na verdade, o olho de vocês é desse cara aqui, ó Ó, ó Tem um cara por trás disso aí, ó Não é o melhor, mas é o que o dinheiro pode pagar Ele representa você, meu irmão Ele Você, nesse filme, é você Ele representa você Então, você agradeça a ele Exatamente Também somos, é, pa Ai, quantos vocês vieram? 50 mil, não, não, não Vocês tão aí o dia inteiro Sim Também, também somos, é, pa E eu, para fazer alguma coisa Me inspiro, me inspiro muito em ti Estamos juntos A rua é nóis É nóis É, nós estamos aí, né, pa Olha um abraço aí para o Lakers Oh, não, dá um salve aqui, ó Fala aqui do Lakers aqui, ó Salve, é Lakers Pai, Saru é nóis, hein Firmeza Giri Marechal Kamau Toda a galera aí O cara vai ficar feliz lá, mano Quando vê esse salve aí Mas vai correr ali que nós vamos fazer uma gravação ainda É, mesmo, rapaz Não gente Tira aí Vamos tirar uma foto Como aqui é? Ou Uh Então vai que vai Dança nos pés Que ela levantou no refeadas Uma das coisas de Madagascar Quantas estrelas vir Ali Em seu olhar Vamos conversar, você gosta do Brasil? Você gosta do Brasil? Eu conheço estoi lá Você viu o jogo Brasil e Alemanha? Quanto que foi o jogo? Brasil e Alemanha. 7x1. Você tá querendo tirar 2 mil? Não tenho vergonha ainda de falar assim. Então, eu tenho vergonha. Eu tô humilhado. Eu tô sentindo a dor ainda do que os alemãs fez com a gente até hoje. Como é que você quer tirar mais 2 mil e 500 escudos de uma pessoa que já tomou 7 gols do Alemanha? Campeão do mundo. Leve 7 gols. Desculpa. 7x0. A gente sabe o que aconteceu? A gente não se alimentou direito naquele dia. A gente tava preocupado. Os meninos estavam tudo preocupados. Aquilo deu resultado ruim no jogo. Mas aí, vamos voltar aqui. No momento, no momento mesmo, o que a gente tem aqui pra falar? 2 e 300. Nem eu, nem você. Não, 2 e 300 não dá. Quem que descobriu o Brasil lá? Pedro Alvares Cabral. Quem foi que fez aqui a independência do Cabo Verde? Abel, o Carlos Cabral. Era primos, cara. Nós não podemos fazer essa briga agora. Os dois são 3 mil. Antes daquele lado de hoje. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Música 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 Onde a gente passa é show, fechou E a gente mexe com o que eu sou Parece um disco e pô, nem vou Até que o sangue, não come vai, não Onde a gente passa é show, fechou E olha o que é de disco e vou E eu sou, parece um disco e pô, nem vou Onde a gente passa é show, mas eu me encargo Com minha pátria, a máquina do Lázaro Sobe a nossa noção, me acabei nessa canção E posso fazer minha declaração Algo que pode é seguir em Biela Jogando a bola dentro da favela Menor, não sei queira, melhor A primeira que sonha em seu marido de campela Mas olha o tempo dela, sei que Desfalso, cantando camela E na falta de toda São Paulo De casa do Lázaro, eu tô na passarela A chuva, sentindo o calor No samba, no rap, no sabor Igual o céu, no papel, nem vou Agradeço ao nosso senhor Um show, por onde a gente passa é show Fechou, de hora onde a gente chegou Eu sou, país do futebol E vou, até que o sangue, tocou, nem maré E pode vir pra fora mesmo, com emoção, tá ligado? Tipo, Martin Luther King no bagulho, cara Tá falando pro mundo inteiro Aí sim, hein? Firmeza Aí, irmãozinho Irmão de fé Quem é, é Vou mandar aquele salve Pra duas Que estão a organização Representando A pura solução Eu lembro de você Você que foi pra lá O outro foi pra cá Relembro quando os dois voltou Se reuniu E aí estão hoje Fazendo esse flow A palavra normal Te conheço e tal Peraí Ô, Arthur Ah, entendi Bom, você chega falando, tipo Conversando Não, fala assim Aê, rapaziada Vamos se unir, tá ligado? Vamos fazer a rua É isso mesmo, é conversando 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 Tipo, num diálogo E aí você manda o salve É o salve que o doido tá dando, né? Ah, entendi É o salve do negozão Não, não É isso É o salve Da leste, da leste aqui Nego doido Entendi Porque parece que o cérebro já escuta o barulho Já vai derrindo Já vai derrindo Já vai derrindo Já vai derrindo Já vem trocando essa ideia É uma ideia mesmo, tá ligado? Um salve Não precisa rimar Firmão? Certo Não dá licença Nego doido Professor da urologia A urologia está em casa Salve, Black Salve, Black Aê, moleque Vou deixar essas palavras pra vocês Tô trazendo pra vocês É esse aqui, Maurício? É Aê Tem que começar desse jeitão mesmo Tá me ouvindo? Certo Salve, Black Salve, Black Nego doido Urologia está na casa Urologia pura está na casa É isso mesmo Aí você vai dando esse salve Aí ele vai pegar uma palavra Vai rimar Eu tô ligado Eu tô ligado Mas você pode ser foda Tivocê Isso é foda Sim, o N vai ser foda Você ouviu o N? Salve, Black Aê, rologia pura está na casa Lembrando a todos vocês Leste, oeste, norte e sul Do nosso Brasil Segura, amigão Cumprimenta o seu irmão Que tá do seu lado Cês tão tudo aliado O rap nacional nos fortalece A gente conhece Foi um pra cada lado Um mano foi pro lado O outro foi resolver Os seus problemas E olha só o resultado Nos encontramos A MC da Leandro O Nego doido Mandando um som O Centrão de São Paulo É a educação É a consciência Mano, fazer o coro Cês acham que as brasileiras Não podem fazer esse coro? Que anda, caraca Angolando E as gangolando Eu vou meter no top Swing da mola O swing da mola Tá brilhando ali Agora cê vai vir Vai chegar naquele temperinho brasileiro Aqui, ó O arroz com feijão Aqui, ó Ó, ó, ó Ó o Dom Bolô aqui, ó Ah, ah Dom Bolô Dom Bolô Dom Bolô Dom Bolô Dom Bolô E aí, é o gestão famoso Três mil e quinhentas pessoas São meus fados De Brasília pra Angola E aí, maninho O ZAC tá famoso Ó Ó o Havaianas dele aí, ó Bem de vilão aí, ó Vem de voar, vem de voar, vem de voar Sabe o que é isso? Depois de nove horas que a gente pegou Mais seis horas que a gente esperou no aeroporto Agora dez horinha, né? Vamos lá O ponto vai dar pra trabalhar A gente trabalha mais Vai ficar massa Já pegou o terminal Piraporinha? É Foda Pagou 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 Não recrindalei hoje Pagou 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 E aí Nós tamos Olha pra caralho Vamo 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 Toma Da janela Estourei O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Quem já pegou já chegou nas coberturas da terra? Cheguei no compartilho. Pra não perder o rumo, João. Você nunca pode esquecer do começo. Lembrar de onde você veio. Morou? Lá fora é selva. A sóis entre luz e trevas. Nós presos nessas fases de guerra, medo e monstros. Tipo Jogos Vorazes. É pau, é pedra, é míssil E crer é cada vez mais difícil Entende o negócio, nunca foi fácil Solo não dócil, esperança fóssil O samba deu conselhos, ouça Jacaré que dorme, vira bolsa Amor, eu disse no começo É quem tem valor versus quem tem preço Segue teu instinto Que ainda é Deus e o diabo na terra do sol Onde a felicidade se pisca, é isca E a realidade trisca, o sol corre O céu é meu pai, a terra é mamãe E o mundo inteiro é tipo a minha casa O céu é meu pai, a terra é mamãe E o mundo inteiro é tipo a minha casa Aos 15 o Saara não pulheta Aos 30 tempo é treta Rápido como um cometa Hoje a fé numa gaiola O sonho na gaveta Foi pelo riso delas que vim No mesmo caminho por nós Tipo mágico de óis Meu coração é tamborim, tem voz Sim, ainda bate veloz Entre drones de almas, flores e sorte Se não me matou, me fez forte É o caos como o cais Sem norte, venci de teimoso Zombando da morte, sem amor Uma casa é só moradia De afeto vazia, tijolo e teto fria Sobre chances, é bom vê-las O céu é meu pai, a terra é mamãe E o mundo inteiro é tipo a minha casa O céu é meu pai, a terra é mamãe E o mundo inteiro é tipo a minha casa A gente já se acostumou E a alegria pode ser breve Mostra o sorriso, tenha juízo A inveja tem sono leve A espreita pesadelos são Como desfiladeiro chão Em brasa Nunca se esqueça o caminho de casa